E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar ideia, então, sobre 11 cancelamentos de séries da Netflix. Tem uma em especial que vale muito a pena comentar, que é aquela da Lacraten, né? Aquela escancarada, principalmente pra você que é pai, pra você que é mãe, que ficou assustado com a linguagem utilizada nesta animação. E tá no balaio, tá no balaio. Mas isso também já é um grande reflexo, uma amostra da Netflix. A gente vê repercutido constantemente as movimentações dos streamings em relação à sua manutenção econômica. E a Netflix já sinalizou que vai começar a focar mais em qualidade do que quantidade. E agora vem um facão aí. Tem uma série em especial também que teve uma revolta muito grande por parte dos fãs que a gente vai trazer também. Mas fica aí a sinalização mostrando que a Netflix está preocupada, sim, com a resposta da audiência. E o facão vem forte. O facão vem forte porque o mercado não perdoa. A gente sempre fala que não adianta você fazer uma série em que teu objetivo principal seja político. O teu objetivo principal é captar assinante. A Netflix, o objetivo principal da Netflix é captar assinante. Ponto. Pra captar assinante, consequentemente, você tem audiência. E aí você gera lucro e consegue fazer boas obras. Esse tem que ser e é. É, mas às vezes ele pode ser jogado pra segundo, terceiro plano em alguns momentos. Mas no final, no apagar das luzes, o que vai contar é o lucro. Aquela folhinha em cima da mesa de quantos assinantes foram feitos ou quantos cancelaram a assinatura no mês. É isso que vai estar ali na mesa. O famoso balancete. Na mesinha vai estar o balancete. Entendeu? E o que que precisa? Pra você se manter, você precisa mais assinantes. Pra mais assinantes, você precisa ter melhores obras. É a mesmíssima coisa da Disney. É que a Disney, ela tá na rumo à falência. Rumo à falência. E a Netflix também. Mas a Netflix é uma empresa nova. Querendo ou não, é uma empresa nova. A Disney já é uma empresa centenária. A gente já esperava um pouquinho mais de... Como é que eu posso dizer? É conhecimento. A Disney tem um pouquinho mais de caixa. É, um conhecimento de mercado, né? Mas aqui não é uma... Não é uma falta de conhecimento de mercado. É uma tentativa e talvez uma ilusão que essa visão seria a visão popular, majoritária, pelo barulho que ela faz na internet. Só que na sé, na baldeação, não é dessa forma. Entendeu? No mundo real, não funciona desse jeito. Então, muitas empresas, quando alguém é atacado, é cancelado na internet e vem aquelas 15, 20 pessoas e marca a empresa... Se continuar a patrocinar dele, não compro mais. E a pessoa nunca comprou. E a empresa, ela fica desesperada. E estão marcando a gente. A gente tá naquele perfil daquele famoso, no cara que engajamento. Não vamos mais fazer nada com ele. Corta! E aí, no final, não muda absolutamente nada. Porque ali, são pessoas que não consomem. São pessoas que não devem ter nem idade. Dão 10 anos de idade pra causar medo na empresa. E a empresa fica... E aí, ela tem a sensação que é muita gente. Eu já senti isso aí um pouquinho na pele. Você tem uma sensação, você amplifica. Começa o outro, começa aquele jornal, começa um portal, aí gente te liga. Você fica assustado e você fala, pô, isso aqui tomou uma proporção gigante. Só que no mundo real, é completamente diferente. E as empresas, eu acho que elas não se tocaram ainda disso. Elas vão muito na pressão pensando na empresa. Pensando, não, isso aqui vai acabar com a minha empresa. Não, não, vamos fazer a vontade deles. Só que a Netflix, ela não faz isso no cancelamento. Ela teve uma ideia. Porque a Netflix é um perfil que interage muito na internet. Comenta, faz umas brincadeirinhas pra galerinha. E aí, eles devem ter falado, meu, a gente tá mestre na internet. A gente tem uma galera com a gente. Então, assim, vamos fazer o produto pra essa turma. Só que na internet, parece que é muita gente. E na internet, não tem do lado do perfil do Naruto 62, entre parênteses, assinante da Netflix. Então, provavelmente, o cara que faz toda essa interação, nem assina a Netflix. E aí, a Netflix achou. Então, se a gente fizer material pra esse público, que tem uma, né, que deve ser gigante na cabeça deles. Que é gigante, a gente vai bombar. Isso. E aí, vem a realidade, a bigorna da realidade, vem alta. É porque, é como eu falo, esses streamings, principalmente quando estão focando muito na lacrate, eles devem usar como base o Twitter. Sim. Ai, vamos colocar aqui no Twitter, né? Até o Instagram também. E assim, a realidade não é o Twitter. A realidade não é o Instagram. E aí, acaba fracassando. Mas a gente vai repercutir muito sobre isso. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos, disponíveis na lojadalinhagem.com. Se vocês quiserem ajudar aqui, a Linhagem Geek, chave, pix e QR Code disponíveis na tela. Aquele valor que tocar no seu coração. E aquele recado pra você que ainda não se encontrou profissionalmente, tá empurrando com a barriga, mas sabe que precisa do inglês. Talvez pra se realocar no mercado de trabalho, pra ser promovido, ou porque está pretendendo fazer uma viagem internacional ou morar fora do país. Saiba que o Método Beway do nosso parceiro, o professor Jonas Bressan, é um dos cursos de inglês mais vendidos da internet. Um curso extremamente completo, com mais de 150 videoaulas, muito bem divididos, bem organizados. Você não se perde. Uma plataforma exclusiva, plantão de dúvidas, lives exclusivas com o professor Jonas Bressan. O professor Jonas Bressan tem mais de 20 anos de experiência com o ensino de inglês, galera. Então, assim, não tenha dúvidas que é o melhor caminho pra você crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, aqui no link, a gente vai deixar pra você um desconto de 100 reais no Método Beway. E aí, não perca tempo. Aprenda a falar inglês com o Método Beway. E se você quiser anunciar seu curso, seu produto, seu serviço aqui na Linhagem Geek, mande um e-mail pra linhagenguikoficial, arroba gmail.com. Vai ser um prazer anunciar seu produto aqui. E tamo com uma tabela promocional aqui pra você anunciar. Então, se apresse. Mande um e-mail que vai ser bem legal. E a gente se diverte com esse trabalho um pouquinho. Dá uma dor de cabeça. Mas no final é legal. Exatamente. No final o que vale é a jornada. Aproveitando, galera, se inscreve lá no canal Irmãos Alba. Se vocês estão aqui e chegaram pela primeira vez e não conhecem o canal do Irmãos Alba, se inscreve lá pra ajudar a gente. É um canal que a gente criou pra conversar sobre cultura japonesa. Animes, mangás, séries, live action. Inclusive, a nossa resenha de Cavaleiros do Diaco está lá. Então, ajuda a gente e se inscreve lá também. Vamos aqui pra matéria. O ano de 2023 começou difícil para algumas produções da Netflix. Com a plataforma cancelando 11 séries. E alegando apenas que os shows não alcançaram a audiência pretendida. Presta muito bem atenção nesse final aqui. E eu vou enfatizar muito bem a animação da Lacrate. Porque essa animação da Lacrate que foi cancelada. Ela deu um barulho. Ela deu um barulho gigantesco. Gerou até reclamação no Reclame Aqui. Até no Reclame Aqui foram reclamar dessa série. A gente vai chegar lá. Isso nos leva a crer que a temporada deverá ser bem difícil para os títulos da gigante do streaming se manterem firmes. Isso porque agora não basta apenas fazer sucesso em sua estreia. Apostar na qualidade do produto ou contar com trabalhos outrora reconhecidos. Os shows atuais precisam continuar rendendo semanalmente e alcançando bons números em vários lugares do mundo. pelo menos aqueles de maior investimento. É o que a gente falou assim. Basicamente, Netflix... Vamos falar dos streamings, tá? Apenas vamos nos restringir aos streamings. A Netflix é só streaming. A Disney é uma empresa. O streaming é um braço da Disney. A Disney tem filmes para o cinema. A Disney tem os parques. A Disney tem um monte de alternativas de faturamento. Assim como a Amazon também tem. A Netflix só depende do streaming. Por isso que é muito mais importante para a Netflix focar em qualidade. Diferentemente dos outros produtos. Por exemplo, a Disney. Eu tenho certeza que ninguém assinou o Disney Plus para assistir esse Peter Pan nojento. Inclusive, a gente vai trazer a resenha aqui no canal. Eu tenho certeza que o índice de assinatura da Disney Plus foi bem inferior ao que eles achavam que seria quando eles lançaram o She-Hulk e as séries da Marvel. Porém, outros meios podem sustentar a Disney. Agora, a Netflix só depende do streaming. É, porque assim... Isso que você falou é muito bem observado. Muito obrigado. As outras empresas têm outras ramificações do seu negócio. A Netflix tem apenas isso. E está saindo... Não adianta, meu. Não adianta você achar que esse público vai consumir... O público que faz barulho vai consumir o teu produto. É a antítese disso. Ou esse público que faz barulho na internet, ele quer que a militância dele seja atendida. Ele não quer um produto de qualidade. Ele não quer nada. Ele nem vai assistir quando você faz. Ele nem assiste. Ele está ali pelo oba-oba. Agora, o seu público... O seu público que está ali, que assinou... Porque, pô, o primeiro demolidor da Netflix foi excelente. O primeiro demolidor da série. Quando tiveram várias séries de sucesso, 98% desse público, ele está por isso. Por exemplo, Stranger Things. Stranger Things. Agora teve até o Round 6, o mais recente. Não, pô. Eu queria ter os números. Por exemplo, a Vandinha. A Vandinha tem muita lacrata, mas ela fez sucesso. Eu gostaria de ver os números de pessoas que assinaram. Por causa da Vandinha. Deve ter tido bastante público. Mas eles, com certeza, se existir uma ingenuidade de falar... Vamos fazer a lacrata porque o mundo é assim. Se existisse essa ingenuidade, hoje não é mais possível ter. Você já teve vários exemplos de séries, não só da Netflix. É que a Netflix é uma campeã. Eu consigo lembrar aqui do He-Man. Eu consigo lembrar de Cavaleiros do Zodíaco. Sandman. Do Sandman. Então, você tem vários exemplos do que não fazer mais. Fora o que você... Você tem o fracasso e você tem o sucesso. Olha o sucesso da Netflix. Você tem a Vandinha, é claro. É um sucesso. Você tem o Round 6. Você tem... Daí pra frente é só pra trás. Mas tem o Stranger Things. Tem o Stranger Things também. Mas o Stranger Things é antigo. Assim, ele tá na quarta, quinta temporada. Mas ele já faz... Ele fez um barulho no começo. Mas é um pilar ali de sustentação forte. Então, mas é antigo. É o que eu falei. Porque daqui pra frente você não tem mais nada. É. Você tem que fazer o balanço. Sim. E aí você também pode fazer o balanço no mercado. Não só na Netflix. Porque o que deu errado na Netflix, dá errado na Disney. A mesmíssima coisa. Dá errado na Amazon. A mesmíssima coisa. A mesma tentativa dá errado não só na Netflix. Porque você pode perguntar, né? Se eu tô fazendo um sorvete de morango e o meu sorvete de morango não tá vendendo, eu vejo... Aí o do Gabriel também... A do Gabriel é duas quadras depois da sorveteria. O de morango também não tá vendendo. Aí depois de três quadros tem outro que o de morango não vende. Fala assim, então... Esse sabor aqui, eu vou investir em outro. Aí você vai investir em um sabor que vai bem nos três. Fora que você tem o cinema. Fora que você tem todas as outras mídias que tem o sucesso. Olha o Mario aí. Vamos ser recente. O Mario, o John Wick, o Avatar e o Top Gun. Que foram os grandes sucessos. Mais focado no Mario. Olha o Mario aí. O que a Netflix tem direito? De jogo. Que dá pra fazer uma animação aos moldes do Mario. Pra fazer sucesso. Ou pra dar bilhão. Porque a intenção primária é dar bilhão. Todo mundo quer vender mais o seu produto. O mundo é assim. Tá bom? O mundo é assim. Não adianta você chorar. Porque elogio e curtida é legal, mas não paga a conta. Não paga a conta. Não paga a conta. Não enche o carrinho no Carrefour. Eu adoraria estar lá no Carrefour ou no Pão de Açúcar e falar assim, olha, esse meu post tem mil curtidas. Passa pra mim. Três carrinhos. Não funciona assim, né? Então, e é até bom que não funcione. Mas, eu acredito que o ano de 2023, eu vou prestar muita atenção nisso. A partir do ano de 2024, primeiro de janeiro, eu vou prestar muita atenção. Porque o mercado, ele já entendeu. Mesmo quem era ingênuo, mesmo quem achava que ia dominar o mundo, mesmo quem achou que todo mundo ia abraçar, lacrate, obras medíocres, deu já o tempo de todo mundo cair na real. Deu tempo já. Deu muito tempo e temos muitos exemplos. Então, esse ano a gente tem, ainda teve o Peter Pan, que daqui a pouco vai trazer, tem a Branca de Neve, tem a Ariel, a Netflix deve vir, né? Porque a Netflix também não se contém, né? A Netflix, ela fica assim. Meu Deus, a Disney lançou, vamos junto. Tanto que as duas deram a notícia extremamente semelhante. Vamos focar em qualidade. Porque as duas passam pelo mesmo problema, porque estão fazendo exatamente a mesma coisa. Quando você tá com um problema fazendo uma coisa, você não repete essa coisa pra ter o mesmo problema. Pelo menos a nossa vida é assim, né? Uma parte. Sua mãe fala pra você não colocar o dedo na tomada. Você coloca, você toma um choque, você não coloca de novo. Fala, não, eu não vou colocar porque eu já tomei um choque. Então, eu me baseio sempre nisso. Na tomada. Velha e boa tomada. A Disney e a Netflix já colocaram o dedo na tomada. Só que não foi uma, né? Eles estão assim, ó. Só que tá começando, o organismo tá começando a dar falhada. Aí foi assim, então, a gente vai no médico, né? Vamos no médico. Vamos tratar isso aqui pra não tomar mais choque. Vamos tratar o organismo com mais qualidade. Que é isso que eles estão propondo. Agora você vê, aí a gente vem pra pauta. 11 séries canceladas. Muita coisa. Você cancela um produto audiovisual que você sabe 100% que ele não vai te dar retorno. 100%. Você fala, isso aqui não vai funcionar. E como você sabe que não vai funcionar? Porque você tem um histórico. Sim. Ó, isso aqui não vai funcionar porque isso, isso e isso. Próprio vídeo aqui, a gente não tem problema nenhum. E a Gabriel falou assim, ó, Gabriel. A gente tem essa pauta aqui num determinado vídeo. Eu vou dar até o que você deu nos bastidores. Do Gran Turismo, que saiu o trailer. Que a gente achou muito legal. Aí o Gabriel chegou e falou assim, então, a gente vai fazer o Gran Turismo. Mas ele não deu muita audiência. Mas mesmo assim, a gente vai fazer. Porque precisa ter essa métrica. A nossa vida é medida assim. É. Olha, eu vou investir nisso aqui porque isso aqui eu vou ter retorno. Eu vou conseguir pagar o aluguel. Eu vou investir nisso aqui. Eu vou investir tempo num curso porque eu vou conseguir pagar a escola do meu filho se eu receber um aumento. Eu vou investir num curso de inglês porque eu vou... A vida é assim. É feita de métricas. E eles estão fazendo isso. Sim. Olha só que interessante. Só pegando esse exemplo do André, que a Netflix e a Disney estão passando pela mesma situação. Porém, a grande diferença é que a Disney, ela tem outros recursos pra cobrir o rombo do streaming. A Netflix não tem. Então, pra Netflix é muito mais grave isso do que pra Disney. É muito mais grave. E você cancelar 11 séries é uma demonstração clara. E você já perdeu dinheiro já. Já perdeu dinheiro. É uma demonstração clara. Mas vamos entrar nas séries aqui. Primeiro, vale destacar o seguinte. A gente não assistiu nenhuma, tá? Nenhuma. Nenhuma. E aí, fica por conta de vocês que gostam muito de participar aqui. E é sempre muito bem colocada a opinião de vocês. E aí, vocês vão colocando o que vocês assistiram, o que vocês não assistiram. E a opinião de vocês. Só dando uma ênfase que a Netflix, ela acertou no Agente Noturno. Eu assisti já dois episódios. Tô gostando da série. A série está bem ranqueada. É uma série clássica de um agente do FBI que tem que proteger uma menina. Eu tô gostando da série, sabe? Não é fantástica assim, mas tô gostando. É uma série de espionagem com ação. Protagonista homem. Tô gostando. Já coloca aí nos comentários. Ó, a gente vai entrar aqui nas séries. E eu vou deixar a principal pro final. Que essa é a cereja do bolo, tá? O jovem Wallander. Não assistimos. Sex Life. Não assistimos. Mil oitocentos e noventa e nove. Essa série aqui, galera. Muitas pessoas ficaram revoltadas com o cancelamento dessa série. Eu fui buscar a informação em relação a cada uma. A quantidade de pessoas que ficaram insatisfeitas por causa do cancelamento dessa série foi a maior de todas. A que mais repercutiu negativamente. Pode colocar nos comentários. Clube da Meia-Noite. Departamento de Conspirações. The Chair. Dead and Paranormal Park. Que aqui no Brasil ficou Guardiões da Mansão do Terror. Unculpted. Jovenil Justice. E Hot School. Pode colocar aí nos comentários aí se vocês ficaram tristes, decepcionados ou celebraram o cancelamento de algum dessas séries. E aí a gente entra em Ridley Jones. De todas essas séries aqui, a única infantil é essa. Ridley Jones. E porque ela é polêmica, talvez você não saiba. Mas esta série, ela ficou conhecida porque em um episódio, um personagem disse que gostaria de ser chamado de Fred. Justificando que ele era não binário. Ele diz o seguinte. Abre aspas. É um episódio dessa animação. Realmente, Netflix, você achou que esta linguagem que ela trabalha com 0,7% da população e que claramente é uma lacração, não é um aceno, é um abraço na ideologia, ia vingar? Vocês realmente acharam que isso não ia repercutir negativamente? Galera, esta série teve até reclamação no Reclame Aqui, aqui no Brasil. Muitas pessoas reclamaram no Reclame Aqui, aqui no Brasil. A forma de doutrinação. Eu tenho um filho de 4 anos e eu estou começando a perceber porque ele está na idade agora da formação psicológica dele. Então, a memória dele está muito melhor. Ele se lembra de tudo. Ele presta muito mais atenção no que os desenhos falam. E ele repete. Agora, imagina, você coloca esse tipo de linguagem para criança. Era óbvio que isso aqui não ia vingar. E eu achei até de certa forma positivo da Netflix cancelar isso porque, obviamente, não deu retorno nenhum isso. E é um cancelamento que você faz a cena para quem cancelou. Porque muita gente pode ter cancelado por conta disso. Que é o que eu falei lá no início do mundo real. O mundo real, você não pode subestimar a população, né? O povo, você não pode subestimar. Porque todo mundo tem isso aqui. E a pessoa consegue buscar a informação. Ela consegue cruzar uma opinião de outra, distintas, e falar. Realmente, eu concordo com esse aqui. Hoje, você tem isso. Não sei até quando, mas você tem isso aqui. Então, a Netflix, ela deve ter feito um estudo, com certeza. Deve ter feito um balanço geral aqui. E falar, olha, vamos cancelar isso aqui. Porque, a partir do momento que você prioriza uma agenda política. E você mostra o teu lado. Você, como a gente está no mundo polarizado, você escolheu um lado. E o outro, você falou. Isso aqui não me importa muito não. Porque eu estou nesse aqui. Só que aí você esquece de 70%, 80%, né? Porque a turminha que faz barulho é muito diferente do mundo real. E o mundo real, principalmente o Brasil aqui, tem uma inclinação muito maior com a parte da direita. Essa que é a realidade. O pessoal vai lá, trabalha, vai para a igreja. O pessoal é assim. Nós temos muitos católicos, muitos evangélicos. Então, eles já estão ligados nisso aqui. Porque vocês também fizeram uma promoção gigantesca, né? Isso aqui, pô. A gente está falando de uma ideologia dentro do desenho infantil da Netflix. Isso aqui, ele já faz uma propaganda extremamente negativa para todo mundo. E a Netflix já está com esse histórico. Então, o que eu vejo desse cancelamento? Uma possível limpada de barra. Daqui a pouco, provavelmente, nós vamos ter uma chamada da Netflix. E talvez até da Disney. Falando, olha. A gente está focando aqui. Eles vão preparar um catálogo. Eu faria isso. Se me chamassem como um gerente de risco. E falassem assim, olha. É o gabinete de crise. Gerente de crise. Olha, a gente está em crise. O que a gente precisa fazer? Falei assim, olha. A primeira coisa que eu falei, olha. Fala que a Netflix vai focar em obras boas. Obras com qualidade. Elimina qualquer aceno para nenhum lado. Foca na qualidade. Faça isso. Foca no entretenimento, né, meu? Você que gosta de filme, a gente vai fazer isso aqui. Vamos fazer filmes de ação. Você, pai e mãe, que os filhos gostam de desenhos. São desenhos de qualidade. Faça isso. Entendeu? Lógico que você não pode pedir desculpa porque ficaria feio demais. Mas dessa forma... Porque o que acontece? Você tem que recuperar a confiança do público. Porque o público falando isso aqui eu não gosto. E você tirar sarro desse público, esse público não volta mais. Ah, o que é tirar sarro? Você dá respaldo para todos os militantes que xingam esse público. A partir do momento que você tem um militantezinho que está ofendendo quem não gostou. E a Netflix vai lá e curte. O cara fala, ah, então tá bom. Então a empresa... Eu não vou dar dinheiro para essa empresa. Então a Netflix, ela fez por onde? Agora, se você quer recuperar boa parte ou você quer captar mais assinaturas, você tem que mudar a postura. E eu vejo aqui o cancelamento de 11 séries, já tá acontecendo. Já tá acontecendo, entendeu? E não adianta vir, ah, mas vocês não assistiram nenhuma das 11. Mas a pauta é justamente essa. Exatamente. É tanto todos os serviços de streaming entender melhor como funciona o mercado e distribuir para ter mais assinatura. Porque no final, o cara que tá lá, o executivo sério, o produtor sério, o ator sério, a atriz séria, o diretor sério, a diretora séria, eles querem fazer um bom produto. Eu tenho certeza que se eu dirijo um filme e estreia na Netflix, um dia depois eu vou ligar para lá e falar assim, como é que tá a assinatura? Melhorou? É a primeira coisa que a gente pergunta, pô. Agora, não, só se liga nesse raciocínio que você me deu um insight aqui. Dificilmente, dificilmente você vai ter, assim, uma família que vai assinar a Netflix para um filho ver um determinado desenho. Dificilmente. Existe, tá? Mas dificilmente um pai ou uma mãe vão assinar para a criança assistir o desenho. Mas tem. Mas tem. Porque hoje, muitos brasileiros têm a Netflix e aí utilizam o conteúdo infantil para as crianças assistirem. O meu filho, ele assiste alguns desenhos da Netflix que eu seleciono, né? Lógico. Mas imagina só, nesse caso da Ridley Jones, a quantidade de cancelamentos. Sim. Eu tenho certeza. Com certeza, olha, eu coloco a minha mão no fogo. Eu coloco um milão na mesa. Que a quantidade de cancelamentos de assinatura que a Netflix teve por causa desse desenho foi gigantesca. Gigantesca. Ó, eu trouxe uma outra passagem desse desenho que é o seguinte, ó. Em outro episódio da primeira temporada, Ridley, que é a personagem principal, e seus amigos ajudam o dinossauro. O animal utiliza a linguagem neutra para falar com os personagens. Aspas. Todes por uma garota. E uma garota por todes, diz o animal. Gente, a gente respeita quem quer utilizar esse tipo de linguagem, mas você colocar isso como um entretenimento, principalmente focado no público infantil, é um formato de doutrinação que é o menos aceitável pelo grande público. Porque tá indo direto nas crianças. Talvez você até aceite algumas lacrates em um conteúdo direcionado pra você. Agora, quando vai pro seu filho, aí o buraco é mais embaixo. Porque ultrapassa, ultrapassa a linha da educação que você quer dar pro seu filho. Aí o buraco fica muito mais embaixo. Então eu tenho certeza que essa série aqui teve uma margem gigantesca de cancelamentos por causa desse formato de doutrinação. Bom, galera, o vídeo é esse. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acharam que esse conteúdo fez sentido pra você, faça um pix, ajude aqui a linhagem geek. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.